Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui mais uma vez no dia de hoje, vocês acharam que não iam me ver mais Vou ali rapidinho, cortei o cabelo, produzir esse vídeo Confesso que eu pensei na cadeira do cabeleireiro O que eu vou falar do jogo de hoje, cara? Porque no final das contas todo mundo percebeu que foi um jogo ruim Atlético e Paraná, como eu gosto de falar no campeonato paranaense São jogos que são feitos para serem ruins O produto do futebol paranaense em meio estadual ainda é muito fraco Campos ruins, arbitragem ruim, o pênalti que não deram hoje no Cittadini foi brincadeira Então naturalmente o jogo vai ser ruim Obviamente o Atlético se sobressai dentro dessa realidade Mas ainda é um caminho muito longo para a gente ver um produto estadual Se sobressaindo entre outros campeonatos Por exemplo, a gente tem um campeonato paulista que é um pouco mais forte Não é muito melhor não Mas a gente teve que jogar esse jogo, não teve jogo contra o Flamengo Então no final das contas a gente precisava e precisa ainda, né? Afinal o campeonato não acabou Eu acho que é muito justo e honesto com a própria torcida Mesmo com outras prioridades na temporada O Atlético continuar brigando pelo tetracampeonato Então o que eu vou falar aqui é Cara, vamos continuar buscando O jogo hoje permitia uma tranquilidade maior Foi o que eu até mandei uns áudios do WhatsApp falando isso, cara Você tem que entender também um pouquinho a visão da cabeça do jogador Para a gente começar a fazer uma análise Vou entrar primeiro numa análise Coletiva de tudo o que aconteceu no dia de hoje Para depois focar especificamente em dois jogadores Primeiro no Renato Kaiser E depois no Zé Ivaldo Mas como a história dos dois acabam se linkando Com o padrão de comportamento da torcida do Atlético Falando de coletividade Eu acho que o jogo hoje Demonstrou muito bem algo que eu falo E falo bastante em relação a Esse meio coletivo do futebol Cara, hoje basicamente quem criou os jogados para o Atlético foram os meias Leo Cittadini e Jadson E a gente percebeu como é pobre quando só o meia cria E como vai ser difícil enfrentar um jogo quando só o zagueiro marca Quando só o volante marca Então a gente não pode limitar as funções dos jogadores Às posições O meia tem que marcar, o meia tem que criar No jogo contra o Grêmio em vários momentos Nossos laterais eram nossos meias Então a gente precisa criar uma versatilidade maior Eu acho que o Atlético tem Não teve hoje, mas acho que o Atlético tem Para dar uma função específica Para um jogador Mas aquele jogador que tem seu plano A Mas tem o plano B Também tem o plano C Também tem o plano D Porque desde o momento que a gente perdeu Carlos Eduardo e Jadson no jogo de hoje A gente perdeu saída no crono mais absolutamente nada Apesar do Cidadinho ter feito uma partida muito boa Desde o começo até o fim Então no final das contas a gente tem que parar com essa cabeça Ah, o time está com problema de criação Não é porque faltam meia É porque faltam mecanismos coletivos Para a gente chegar até o gol Ah, o time não está marcando gols Não é porque faltam atacantes É porque falta tranquilidade É porque falta treino Não é porque falta alguma coisa Então acho que a gente precisa parar de personificar Em algumas situações do jogo Porque eu acho que o jornalismo esportivo no Brasil Ele gosta muito de personificar culpado Ele gosta de personificar herói O jogo é coletivo O jogo são 11 jogadores E algo que eu gostei bastante Ouvindo a coletiva depois O inconformismo do Antônio Oliveira Um treinador que poderia falar Ah, a gente fez nossa parte Estamos classificados para a semifinal E realmente estamos O Atlético continua vivo no sonho do tetracampeonato Mas, cara Ele deixou muito claro Não estou satisfeito Não gostei no geral Por quê? Porque o Atlético poderia ganhar O Atlético tinha time E capacidade para pegar um Paraná e ganhar A gente não está falando de uma missão impossível Então, obviamente Eu acho que isso precisa ser administrado de maneira correta Não de maneira muito áspera Porque pode romper a relação do Antônio com o grupo Mas, no final das contas Essa pressão intensa Esse incentivo intenso De dentro do vestiário Para sempre estar ganhando É algo extremamente positivo Algo extremamente positivo Eu acho que o Antônio vai fazer esse papel Ao longo de toda a temporada Pô, empatou Mas podia ganhar Pô, perdeu Mas podia empatar Podia vencer Sempre está instigando algo melhor Sabe? Porque eu acho que A pior coisa que pode acontecer Dentro do futebol Eu acho que no final das contas Dentro de qualquer área É se conformar Eu não vejo o Atlético Tendo uma comissão técnica Que permite jogadores conformados A gente viu com o Jorginho Ravanelli Geovânio Fabinho Outros nomes Pedrinho O que acontece quando o jogador Se acomoda no Atlético Sabe? Então é É olhar pra frente É Obviamente foi um dia ruim Não foi um dia legal Mas também É Porra Bater a poeira Porque daqui a pouco Já tem Atlético-Aniense Um jogo complicado Um jogo chato É Dentro do Campeonato Brasileiro Que a gente precisa da vitória Agora vamos falar de dois personagens Específicos É Primeiro Renato Kaiser Depois o Zé Ivaldo Eu vou começar contando Algo que aconteceu com a Coca-Cola Essa semana Cristiano Ronaldo foi lá Tirou a Coca-Cola Botou ali de cantinho Falou água E Surgiu a notícia em rede social Sei lá o que Que a Coca-Cola tinha perdido bilhões 20, 30 bilhões E muitas páginas Muitos jornais Todo mundo saiu É Divulgando essa notícia Que não era verdade Mas foi tratada como verdade Eu acho que em alguns momentos O torcedor do Atlético Precisa Separar De maneira Coerente O que é realmente Verdade E o que é realmente Momento Porque quando a gente fala Ah O futebol é momento A gente não está ignorando O poder do momento O momento é extremamente relevante O momento é extremamente Responsável Para definir um time titular Definir um time reserva Em algum momento Definir uma dispensa Mas isso não significa Que aquele momento Significa Ou simboliza A carreira do jogador Porque começando a falar do Zé Vamos começar a falar do Zé Em algum momento Criou-se a verdade Que o Zé Ivaldo Não era bom zagueiro Em algum momento Criou-se a verdade Que o Zé Ivaldo Não era jogador do Atlético Ah, o cara que não jogou Nem no Vitória Vai voltar e vai jogar Mas por quê? Quem criou essa verdade? Essa certeza absoluta? Não sei Mas acabou saindo De atleticano Para atleticano Saiu de boca em boca E acabou Em algum momento Atrapalhando Um cara que vem Entregando muito Sempre que joga É de uma segurança absurda E é um jogador Que hoje É o queridinho De vários torcedores Galera adora Ah, Super Zé Super Zé Super Zé Então no final das contas É algo para se olhar E prestar atenção E parar para pensar Cara, a gente poderia Ter perdido Um grande zagueiro Que pode substituir Tranquilamente Tanto Thiago Heleno E Pedro Henrique Porque definiram Uma verdade Que ele não era Minimamente razoável E eu acho que está acontecendo Um pouquinho isso Com o Kaiser Kaiser viveu Cara, a gente tem que Deixar isso bem claro O Kaiser nem centroavante era O Kaiser temporada passada Viveu a melhor fase Da sua carreira Viveu seu almo Viveu seu teto E quando ele chegou Eu falei Cara, vamos tomar cuidado Vamos devagar A questão é Que da mesma maneira Que ele chegou Ele já deu uma resposta Ele tinha Um Nicão acelerando Para um Carlos Eduardo Cruzar na cabeça dele Então todo o contexto Era plausível Para o Kaiser Se destacar E se destacar muito E ele conseguiu Se destacar Foi um jogador importante Até hoje Eu não entendo Por que o Alto Ori Não escalou o Kaiser Nos jogos contra Grêmio e Inter Dois jogos Extremamente relevantes Para a gente se classificar Para a Libertadores Que a gente não conseguiu Fazer Três pontos Nesses dois jogos Dois pontos Dois pontos Nesses dois jogos Botariam o Atlético Numa zona Numa zona Classificatória Para a Libertadores Vocês entendem isso? Que naquele momento Naquele contexto Naquele time Naquele futebol reativo Um time que atacava Com pouca gente Então naturalmente O Kaiser Iria finalizar mais jogadas Ele se destacou muito Esse time Ataca com mais gente Esse time Precisa de um atacante Mais forte Tanto que Você teve essa percepção Da comissão técnica E foi uma percepção Que foi atendida Quando o Atlético Foi no mercado O Atlético Não vai buscar O Matheus Babi A toa O Atlético Vai buscar O Matheus Babi Porque A galera Que faz o futebol Do Atlético Entende essa necessidade Então a partir daí Você cria todo Um perfil De jogo Já que você tem Essa peça agora Mas não é só isso O Atlético Ataca com mais gente O Atlético Ataca agora Com 5, 6, 7 jogadores Então você vai ter Gol dos seus laterais Você vai ter gol Dos seus meios Você vai ter gol Dos seus volantes Dos seus zagueiros Você para de centralizar No centroavante Óbvio O momento do Kaiser É bom? Não Vem criticando Já nas lives Vem se posicionando mal Não vem finalizando bem Mas isso é uma verdade absoluta Que o Kaiser Não é bom jogador? Não O Kaiser é bom jogador Nessa temporada Já vem entregando Entregando bastante Dois jogos de Sul-Americana Resolvidos pelo Kaiser Jogo de Copa do Brasil Resolvido pelo Kaiser Então o que eu quero dizer aqui O futebol é momento O momento do Kaiser é ruim O momento do Zé é ótimo Mas Já tentaram Com narrativas E verdades Distintas Inverter os papéis Isso não significa Que é uma verdade absoluta O Zé pode voltar a falhar E o Kaiser pode voltar A marcar gol A questão é Entender que oscilações Fazem parte do jogo Isso não transforma O jogador num crack Isso também não transforma O jogador num pereba E E Obrigado.